Criado em 1995, o Tambores da Massa usa música para contribuir na formação social e profissional de crianças e adolescentes. O professor e idealizador do projeto, Lucas Cebola, músico há 30 anos, conta com orgulho sobre a importância dos ensinamentos na vida dos alunos. É uma honra poder estar exercendo esse dom que Deus me deu, que é a música, e transmitindo isso, passando isso para essa comunidade, para todas as comunidades aqui da nossa cidade-campos e região. Espero que esse projeto, que esse som, ecoe os quatro cantos do mundo, para que a gente possa resgatar e inserir essas crianças carentes, essas comunidades carentes, a uma sociedade com mais dignidade, com mais justiça. Nos 27 anos de existência, mais de mil jovens de comunidades da cidade já passaram pelas batucadas feitas pelo grupo e de forma itinerante. O projeto conta com quatro voluntários que revezam as funções. Hoje é a vez da comunidade da Chatu. Antigamente eu via as crianças, a comunidade, muito parada, sem ter opção em que fazer a área de lazer, que no momento se encontra ausente, onde eu venho sempre brigando, porque nós necessitamos de uma área de lazer para ter uma ocupação para as crianças. E o Lucas vê que esse projeto, né, da Tambores da Massa, né, Então hoje eu venho só agradecer cada vez mais a Deus e o Lucas, né, esse desempenho cada vez mais intenso, né, para poder a gente dar uma opção nesse horário vago para as crianças da comunidade estar aí abraçando a nossa causa aí. Os ensinamentos são compostos com transmissão oral, aulas expositivas, práticas lúdicas e performance nos instrumentos de percussão popular em conjunto. O Wallace fez sua primeira aula e gostou. Eu estou gostando muito, é minha primeira aula, é muito bom ele vir para cá para ajudar a gente. O projeto utiliza instrumentos feitos de sucata, além dos convencionais. Toda ajuda é bem-vinda. Para o professor, é preciso incentivar a cultura. A gente precisa de apoio, de incentivo, a gente precisa que os empresários, que as autoridades façam alguma coisa por nós nesse momento. No momento que a gente está voltando de pandemia, de tanta coisa ruim que aconteceu, e é isso, a música restaura tudo isso em nós.